Quem estava aqui no ano passado no tema Deus e o Dinheiro, maravilha, foi bênção para você, esse ano queremos novamente em poucas semanas tratar a respeito desse assunto, porque algo que nós percebemos enquanto pastor, enquanto irmãos em Cristo, é o quanto alguns de nós vivem uma vida financeira desajustada, uma vida financeira que não glorifica o Senhor, não apenas por reter os seus dízimos e ofertas, mas também em grande medida por viver além do dinheiro que você tem, em outros momentos por fazer dívidas que você não deveria fazer, em outros momentos entregando a vaidades e luxos que você não tem a capacidade de ter e em muitas ocasiões não agindo de forma generosa como Deus espera que o povo dele haja, portanto vamos conversar aí durante algum tempo curto acerca de Deus e o dinheiro e nesse micro tema que a gente vai tratar na nossa igreja global, a gente vai tratar inspirado em um livro que eu quero recomendar a vocês inclusive, que se chama Uma Vida Mais Que Abençoada, de um escritor chamado Robert Morris, ok? Uma Vida Mais Que Abençoada, se você tem interesse em crescer na sua visão bíblica acerca do dinheiro, fica aqui o meu conselho para você, é um livro maravilhoso, eu já li algumas vezes, ele tem na verdade um primeiro livro sobre esse assunto que é Uma Vida Abençoada e um segundo livro que é Uma Vida Mais Que Abençoada, aonde ele aborda biblicamente a questão da relação do cristão com o dinheiro. Mas de forma introdutória, é importante falarmos que a Bíblia fala muito sobre dinheiro, não é pouco, não é exceções, a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre oração, não obviamente porque o dinheiro seja mais importante que a oração, mas talvez porque o dinheiro seja mais ameaçador para nós, do que a vida de oração, ao ponto que Jesus mesmo denomina o dinheiro como sendo uma entidade espiritual, mamon, que domina a vida de muitos de nós e como diria Paulo a Timóteo, levando-nos a destruição e a ruína, Paulo vai dizer a Timóteo que ele deveria alertar os ricos da igreja, aqueles que desejam ser ricos, porque o desejo pela riqueza, poderia os destruir por completo. Na palavra de Deus, só a nível de estatística para você saber, existem dois mil e trezentos e cinquenta versículos falando diretamente sobre dinheiro, das parábolas de Jesus, quarenta por cento delas, são ilustrações monetárias, falando sobre dinheiro. Portanto, dinheiro não é um assunto polêmico para Jesus e para a palavra de Deus, pelo contrário, é um assunto recorrente, ao qual Deus espera que eu e você aprendamos a como se relacionar com dinheiro, uma vez que nós precisamos de dinheiro, ou alguém aqui não precisa de dinheiro? Precisamos, lidamos com dinheiro todos os dias, toda semana, alguns com a falta dele, outros com o excesso, mas todos nós nos relacionamos com dinheiro de alguma forma, precisamos aprender de Deus, como administrar os recursos e a provisão que Ele nos dá. E nessa noite, eu queria conversar com você a partir de um título, que é, o segredo para ter uma vida abençoada. E aqui, falando abençoada de uma forma macro, mas também de uma forma micro. Porque ser abençoado, escute que isso é importante, não está relacionado diretamente e somente com o dinheiro, amém? Porém, ser abençoado está além do dinheiro, e não aquém do dinheiro. Deus abençoa o seu povo, também através do recurso financeiro. Abençoa de muitas formas, nos dando saúde, nos dando amigos, nos dando família, mas é repetidas ocasiões, aonde Deus confere ao seu povo, riquezas e posses. E diante disso, eu quero tentar definir, de modo introdutório, essa pergunta. O que é ter uma vida abençoada? E eu definiria da seguinte maneira, ter uma vida abençoada, é ter o suporte de Deus, em tudo que nós fazemos. Ou seja, ter portas abertas, por um Deus que abre portas, que ninguém pode fechar. Ter portas fechadas, por um Deus que fecha, e ninguém pode abrir. Oportunidades que nos são dadas, através da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Quantos aqui conseguem observar na sua vida, oportunidades que lhe foram dadas, e que você consegue perceber claramente, que Deus estava te abençoando? Quantos aqui percebem isso? Isso, definitivamente, é um sinal da bênção de Deus. Mas não apenas isso, provisão. Provisão inesperada. Circunstâncias, aonde precisávamos socorro e ajuda. E de repente, Deus nos surpreende com o Seu favor, cuidando e guardando a nossa vida, de forma surpreendente. Além de, em muitas ocasiões, Deus nos abençoar com bens e posses. Para que possamos dar conforto a nossa casa, a nossa família. Possamos dar uma boa educação aos nossos filhos. Possamos olhar para o futuro da nossa família e não ter medo. Uma vida abençoada está além do dinheiro, não aquém dele. E eu digo isso, porque por vezes, nós podemos ter a tendência de espiritualizar equivocadamente as coisas. E ignorarmos o fato, de que todos nós lidamos com o dinheiro. Uma falta, com excesso, mas todos nós lidamos com o dinheiro. E eu quero te convidar a refletir e imaginar um pouco, uma vida abençoada financeiramente. Imagine, imagine que você tem dinheiro sobrando no fim do mês, ao invés de mês sobrando no fim do dinheiro. Como seria? Imagine, que você está prevenido para possíveis percalços. Como por exemplo, uma pandemia que assolou. Você tem uma reserva que pode te amparar no meio de uma angústia como aquela que a gente enfrentou. Imagine, uma vida em paz, aonde você consegue dormir tranquilo, sabendo que existe provisão para você no dia de amanhã. Imagine, você ter largueza para ajudar os outros. Por exemplo, ver alguém que você ama e conhece passando por necessidade, e poder tirar do seu bolso, um valor e abençoar a vida daquela pessoa. Imagine, você podendo ofertar e participar da obra de Deus, de forma ainda mais larga, como você participa. Imagine, você conseguir tirar um tempo de férias, sem ter o receio, o medo, de que vai faltar recurso e por isso você precisa vender suas férias. Imagine, como seria uma vida, aonde o dinheiro não é um problema. Seria bom, não é? Quantos gostaram de imaginar isso? E deixa eu lhe falar uma coisa, eu biblicamente creio, que Deus tem esse plano para cada um dos seus filhos. Creio, que Deus quer dar-nos uma vida saudável, se tratando das nossas finanças. E talvez, quando você ouve essa descrição, você pode pensar de prontidão, pastor, isso é a vida de alguém rico. E aí eu lhe digo, você está enganado. Por quê? Porque, por exemplo, isso me faz lembrar da minha avó falecida, que com seus 70 anos de idade, vivendo de aposentadoria como professora, estava ajudando uma parente nossa, financeiramente, e essa parente, tinha na família dela, médicos que ganhavam muito bem. E você para para pensar, como uma idosa aposentada, consegue ajudar alguém que supostamente tem muito maior renda do que ela. Olha, não sei explicar, mas a véia tinha um segredo. E o segredo dela não era ser rica. Ainda que antes de meu avô falecer, ela fosse muito rica. Mas meu avô faleceu, toda herança foi roubada, por advogados dele. E ela ficou vivendo apenas com a aposentadoria dela, sem mais nenhuma posse. E ainda assim, ela era generosa na igreja que ela frequentou até a sua velhice. Ainda assim, ela era generosa com os filhos dela. E não foi nenhuma, nem duas vezes que eu fiquei sabendo da minha avó emprestando e ajudando os filhos com dinheiro. Portanto, essa descrição que eu acabei de narrar, não é necessariamente o cenário de alguém rico. Até porque riqueza, não necessariamente está atrelada a paz. Inclusive, índices comprovam que grande parte dos suicídios cometidos, se dão por causa de falências de pessoas ricas, que falem e não sabem lidar com o fato de terem menos dinheiro. Lembro, por exemplo, de uma ocasião, aonde um homem muito rico, que obviamente não vou citar o nome, mas dono de uma rede de lojas muito grande há décadas passadas, no Brasil inteiro. Ele chegou até a igreja, ainda quando nós estávamos na Anitta Garibaldi. E aí ele chegou para mim e falou, pastor, eu estou desesperado, porque eu tenho todo o dinheiro do mundo. Eu tenho avião, eu tenho carro. Ele chegou com uma Mercedes-Benz bêbado. E falou, mas eu tenho um vazio, que nada consegue me preencher. E aí, obviamente, que eu tive a oportunidade de falar para ele, que o dinheiro dele não podia comprar a paz. Porque a paz não é comprada com dinheiro. Essa vida não é necessariamente o retrato de alguém rico. Talvez você pense, pastor, essa vida é o retrato de alguém que ganhou na loteria. Inclusive, talvez alguns nutram essa falsa esperança. Se quando você ganhar na loteria, aí então você resolveu sua vida. Aí você vai começar a dar teu dízimo. Aí você vai começar a servir ao Senhor. Aí você vai ter paz. E eu preciso dizer para você, que isso é um grande engano. Aliás, um artigo de 2016 da revista Times, indicou que muitas pessoas que ganham o prêmio da loteria, acabam infelizes e sem dinheiro. Como afirmou um especialista nesse artigo, cerca de 70% das pessoas que recebem repentinamente uma bolada, perdem dentro de alguns anos. 70%. Ainda uma outra revista, Forbes, em 2013, falando sobre esse assunto, ela tratou dizendo o seguinte, Os ganhadores na loteria vão à falência depois de uma grande vitória. Citou um estudo com os ganhadores da loteria na Flórida. O autor entrevistou ganhadores do grande prêmio, e encontrou uma boa parte vivendo miseravelmente, distante de tudo que se importava anteriormente. Uma mulher, entrevistada nessa entrevista, se referiu ao dinheiro que o marido havia ganho na loteria, como uma maldição para a família dela. Portanto, ganhar na loteria não vai resolver os teus problemas financeiros. A riqueza não é a resposta. A loteria não é a resposta. Qual é o segredo para ter uma vida abençoada? O segredo está descrito na Bíblia de muitas formas, mas que a gente pode definir a partir de um princípio. E o princípio é o princípio da mordomia. Repita comigo, mordomia. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje e em alguns outros dias. Essa vida que você tanto sonha, é maravilhosa, mas ela é resultado de um fundamento invisível, chamado mordomia cristã. Antes de falarmos sobre gestão, sobre planilha financeira, sobre organização familiar, antes disso tudo, se você quer ter uma vida abençoada financeiramente falando, você precisa colocar um fundamento na sua casa. E esse fundamento que você precisa colocar na sua casa, na verdade é a resposta de uma pergunta. E é uma resposta dura, que nós como crente sabemos, mas que por vezes na prática não vivemos. A pergunta que é o fundamento, para você edificar e construir uma vida sólida financeiramente, é a resposta da seguinte pergunta, quem é o dono de todas as coisas? Se você responder isso, com teu coração, com a tua mente, de forma genuína, já existe meio caminho andado, para você organizar a tua vida financeira. Se você compreender, quem é o dono de todas as coisas, meio caminho você já andou. Mas obviamente, que para falar sobre esse assunto, a gente vai ler a palavra de Deus. Quero te convidar a abrir no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 21, verso 33. Mateus, capítulo 21, verso de número 33. Mateus 21, 33. Parábola de Jesus. Parábolas, eram histórias contadas por Jesus, para revelar verdades mais profundas do que a própria história. não eram histórias, eram histórias, não eram contos, não era mera figura de linguagem, eram histórias literais, que implicavam e traziam, respostas profundas, acerca dessas histórias. O método, que Jesus usava, para confundir os orgulhosos, mas para fazer-se entendido, pelas pessoas simples de coração. No verso de número 33, do capítulo 21, a palavra de Deus diz, ouçam outra parábola, certo homem, proprietário de terras, repita comigo, proprietário de terras, plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas, e construiu uma torre, depois, arrendou a vinha, a alguns lavradores, e foi fazer uma viagem. Quando chegou o tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro, e apedrejaram o terceiro. Então, o dono da vinha, enviou-lhes outros servos, em maior número, mas os lavradores, os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo, ah, eles vão respeitar meu filho. Quando, porém, os lavradores, viram o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e tomar a sua, herança. Que loucura, não é? Assim, eles o agarraram, lançaram para fora da vinha, e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que ele fará, com aqueles lavradores? Eles responderam, fará que esses perversos, tenham um fim terrível, e arrendará a vinha, a outros lavradores, que lhe deem, a sua parte, no tempo da colheita. Jesus lhes disse, vocês nunca leram isso, nas escrituras? A pedra, que os construtores, rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso, para nós. Portanto, eu digo, que o reino de Deus, será tirado de vocês, e entregue a um povo, que Deus, frutos do reino. Aquele que cair, sobre esta pedra, será despedaçado, e aquele que sobre ela cair, será reduzido ao pó. Quando o chefe dos sacerdotes, os fariseus, ouviram as palavras de Jesus, as parábolas de Jesus, compreenderam, que ele falava a respeito deles, procuravam um meio, de prendê-lo. No entanto, tinham medo, das multidões, pois elas, o consideravam, profeta. vamos orar, baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Senhor, nós amamos a Ti, reconhecemos, que o Senhor, é aquele, que é, antes de todas as coisas, louvado, seja o Senhor, Pai. Obrigado, Pai, por nos amar, e possibilitarmos, participarmos, do Teu reino. Obrigado, o Rei dos Reis, por nos chamar, a ser parte, daquilo que o Senhor, está construindo, desde o tempo passado, até a Sua volta. Espírito Santo de Deus, fala conosco, nessa noite, dá-nos, humildade, e quebrantamento, diante da Tua Palavra, trata o nosso coração, corrija os nossos pecados, arranca de nós, nossa incredulidade, e ajuda-nos, a crermos no Senhor, conforme a Sua Palavra, não conforme, nossos achismos, e opiniões, nós, carecemos de Ti, precisamos do Senhor, em nome de Jesus, amém, e amém. O sentido mais profundo, da parábola, certamente, se você já tem, alguma jornada, de leitura bíblica, você já entendeu, qual é o sentido, profundo da parábola, o sentido profundo é, Deus, é aquele que plantou Israel, a sua vinha, cuidou, protegeu, cercou Israel, Israel, Israel não honrou ao Senhor, ele enviou profetas, para corrigir o erro de Israel, e ainda assim, Israel não se arrependeu, dos seus pecados, e por último, ele enviou o seu filho, dizendo, ah, os meus filhos, eles vão respeitar, e o que aconteceu, com o filho de Deus, exatamente, o que a parábola contou, ele foi tirado, para fora da vinha, e morto, fora da vinha, então, nessa parábola, Jesus fala, sobre o juízo de Deus, sobre Israel, dizendo, que aquilo que foi confiado em Israel, será confiado, a outro povo, que ame ao Senhor, e que dê ao Senhor, parte da colheita, que pertence a Ele, obviamente, que esse texto, trata de coisas, muito profundas, poderosas, nós, mas ao mesmo tempo, esse texto, trata de um problema, que precisa ser resolvido, na nossa mente, primeiro, acerca do equívoco, e do erro, do povo de Israel, um povo, que não amou a Deus, e o juízo de Deus, foi emitido, tirando deles, o reino, e confiando a quem? a nós, vira lata, ou você pensa, o que é o quê? Nós somos um povo de Deus, vira lata irmão, somos tudo caramelo do Senhor, nós não somos herdeiros de Abraão, porque a descendência de Abraão, rejeitou o Criador, não lhe dando as honras devidas, o Senhor em sua graça, elegeu para ele, um povo que não era povo, uma nação que não era nação, um povo que não o conhecia, mas que ele se fez conhecido, através do seu filho, para quê? Repita comigo, para que administremos, a vinha, que Israel, roubou, é isso que essa parábola está dizendo, o Senhor nos chamou, para que não repitamos o erro, de Israel, e o erro de Israel, passa, por um problema central e fundamental, qual o problema? O problema, da propriedade, de quem a vinha era? De Deus, porém o povo achou, que era dele, e dessa forma, usurpou da forma mais vil, agressiva e violenta possível, aquilo que pertencia ao Senhor, isso é interessante, porque, meu filho, vai fazer 14 anos, essa semana aliás, e o moleque cresceu, misericórdia, eu vi ele chegando perto da Lari, igualando a Lari, roubando os tênis da Lari, e agora chegou a minha vez, esses dias, ele chegou e falou, pai me leva lá para jogar futebol, aí eu olhei o tênis, meu, olhei a bermuda, minha, olhei a camisa do Coríntia, sagrada, minha, e eu olhei para ele e falei, ô moleque, onde você está com a cabeça, que você pegou minhas coisas? aí ele olhou para mim e falou, ah pai, a gente divide, né? E é óbvio que a gente divide, mas tem uma coisa, tem me incomodado nele, a Lari sabe disso, eu abro o armário dele, está empilhado de roupa minha, uma coisa, pegar emprestado, outra coisa, se apropriar daquilo que não é seu, e o que talvez, o meu filho, esteja resolvendo aí na mente dele, é justamente, esse problema de propriedade, o que pertence a quem? Que é exatamente o problema de Israel, e que talvez seja o seu problema, deixa eu lhe fazer uma pergunta, a quem você pertence? Pergunte a si mesmo, de quem eu sou? De quem você é? Paulo responde a essa pergunta, em 1 Coríntios 6,19, quando ele fala de maneira muito clara, acaso não sabe que o corpo de vocês, é templo do Espírito Santo? Que está em vocês, ao qual receberam de Deus? vocês não são de vocês mesmos, o que Paulo está evocando na igreja de Corinto, é uma consciência, de que uma vez que estamos em Cristo, nós não pertencemos a nós mesmos, o nosso corpo, não é de nós mesmos, agora uma outra pergunta, se nós não somos de nós mesmos, e as coisas? A matéria, de quem é, as coisas do mundo? Ah, do Elon Musk pastor, todos nós, inclusive o Elon Musk, inclusive os sheiks árabes, ou seja lá quem for, todos nós, somos arrendatários, de uma terra, que não é nossa, ela existia antes de nós, e na verdade, ela foi criada, antes de nós, Deus na eternidade, fez todas as coisas, de acordo com a sua vontade, e para a sua glória, inclusive o salmista, fala sobre isso, em alguns momentos, quando por exemplo, Salmo 24, verso de número 1, o salmista diz, do Senhor é a terra, e tudo que nela, existe, ou ainda, Salmo 50, verso de número 12, pois o mundo é meu, e tudo o que nele, existe, eu não sei se você está entendendo, mas, quando nós, temos problema, de compreender, que a propriedade, é de Deus, a gente vive, meio tipo, MST, na terra, que é de Deus, entendeu? Fazendo uma ocupação, do bem, e ocupando, aquilo que não é nosso, e esse problema, precisa ser resolvido, no nosso coração, porque talvez, cativado, pelo tempo, cativado, pelas circunstâncias, sejamos tomados, pelo mesmo orgulho, e vaidade, do povo de Israel, sim ou não? Ah, Deus está muito longe, então, eu sou de mim mesmo, eu decido, com quem eu caso, eu decido, o que eu faço, com o meu corpo, eu decido, o que eu faço, com a minha vida, aliás, meu corpo, minhas regras, e Deus está sentado, no trono do universo, dizendo, meu universo, minhas regras, se nós não resolvermos, esse problema, de propriedade, vamos viver, de forma indevida, a nossa administração, financeira, agora, diante disso, deixa eu fazer, uma pergunta, de alta análise, você vive, sob a consciência, de que você, não é de si mesmo, e de que seus bens, pertencem a Deus? responda essa pergunta, para si mesmo, talvez, como eu disse anteriormente, você saiba disso, quem aqui, sabe, que a terra, e tudo que pertence, pertence ao Criador, não é? agora, a pergunta é, você vive, a partir dessa perspectiva, ou não? como você evidencia, a sua consciência, a sua fé, que aponta, para o fato, de Deus, ser o proprietário, de todas as coisas, Deus é o dono, e nós somos, os arrendatários, somos aqueles, ao qual o Senhor, confiou, parte do que lhe pertence, para que administremos, multipliquemos, para a sua glória, e devolvamos a Ele, para a glória dEle, porque pertence, a Ele, como eu falei, na introdução, a vida, que você imagina, bem sucedida, abençoada, financeiramente, não é necessariamente, a vida de alguém rico, e nem de alguém, que ganhou na loteria, mas é a vida, de um mordomo, como assim pastor, você, eu, nós, não somos, proprietários, de absolutamente nada, os meus filhos, não são meus, o meu casamento, não é meu, a minha casa, não é minha, o meu carro, não é meu, é verdade, o pastor, é do banco, não, o banco, é de Deus, tudo é de Deus, tudo pertence a Ele, tudo veio dEle, é sustentado por Ele, e deve voltar para Ele, e eu, nós, você, somos mordomos, daquilo que pertence ao Senhor, escuta uma coisa, a vida de um mordomo, sábio, é uma boa vida, uma vida feliz, abençoada, e em paz, e isso, não está relacionado, necessariamente, ao volume, de dinheiro, que você tem na conta, mas tem, está relacionado, a sua fidelidade, enquanto mordomo, e para responder essa pergunta, eu quero questionar, exatamente sobre isso, porquê a vida, de um mordomo, é feliz? porquê a vida, de um arrendatário, é feliz? e quero te dar alguns motivos, primeiro motivo, porque, tudo é dádiva, o mordomo, sabe, que nós não trabalhamos, em outra vida, para ter aquilo, que recebemos nessa vida, o mordomo sabe, que ainda que tenhamos pouco, nem o pouco que temos, nós merecíamos ter, alguém, nos deu, alguém, nos confiou, pastor, mas eu conquistei, o que eu tenho, com o suor do meu trabalho, é verdade, mas quem te deu o trabalho? fui eu que procurei, pastor, ok, com as pernas, de quem? com as minhas, pastor, e quem te deu, essas pernas? Deus, se você for, criança, você vai ter, a sabedoria, de uma criança, quem já teve filho, aí na fase, dos sete, seis anos de idade, porquê, 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 se você for ficar perguntando, porquê, você vai chegar, numa resposta final, tudo veio, de Deus, eu tenho emprego, porque Deus, criou uma matéria prima, que manufatura, aquilo que eu vendo, e dessa forma, eu posso vender, e ter meu sustento, a partir daquilo, que pertence, a Deus, eu trabalho, com a energia, com o fôlego, que Deus, me dá, eu tenho habilidades, e que foram desenvolvidas, a partir da graça, de Deus, que me deu competência, para exercê-las, portanto, quando nós temos, uma vida de mordomo, nós entendemos, que tudo, é dádiva, de Deus, Tiago, capítulo 1, verso 17, diz, toda boa dádiva, e todo dom perfeito, vem do alto, e desce do pai, das luzes, em contraponto, sabe porquê, talvez, você seja, uma pessoa, insatisfeita, por dois motivos, primeiro, porque você acha, que aquilo que você tem, é fruto do seu próprio mérito, e isso te faz, viver uma vida, desgastante, pensando que você, merece mais o que tem, tendo inveja, e cobiçando, aquilo que não é seu, e segundo, por, duvidar, do Deus bondoso, você não tem, contentamento, com a porção, que lhe foi confiada, é interessante, essa parábola, porque essa parábola, fala, de um Deus, que plantou uma vinha, de um Deus, que cercou a vinha, de um Deus, que colocou um tanque, de prensar, de um Deus, que colocou uma torre, na vinha, ou seja, quem deu, todas as coisas, aos arrendatários, da vinha, Deus, e deixa eu lhe falar, uma coisa, quem deu, todas as coisas, para eu e você, que somos arrendatários, do Senhor, Deus, foi Deus, foi o Senhor, que me deu, essa loura maravilhosa, foi Deus, que deu os meus filhos, foi Deus, que me deu, dons e talentos, foi Deus, que me deu a vida, portanto, enquanto, arrendatários, precisamos, perceber, a dádiva, do Senhor, que tem, nos abençoado, e só um mordomo, consegue perceber isso, só um mordomo, consegue, compreender, que aquilo que tem, foi lhe emprestado, por alguém, que tem, todas as coisas, segundo motivo, pelo qual, a vida de um mordomo, é feliz, porque a vinha, é problema, de Deus, um proprietário, fica acordado, ao saber, que a casa dele, está com risco, de cair, agora, o inquilino, ao saber, que a casa, está com risco, de cair, ele pula fora, e vai para outra casa, a vinha, é problema de Deus, não é problema nosso, o que eu quero dizer, é que muitas vezes, a falta de paz, a falta de tranquilidade, é pensarmos, que estamos sozinhos no mundo, e que não temos um Deus, preocupado com as nossas coisas, eu preciso dizer para você, meu irmão, escute aqui, Deus está cuidando, de cada detalhe, da sua história, da minha história, ele não nos abandona, em nenhuma das circunstâncias, porque a vinha, é dele, não é nossa, a nós, foi confiado, o trabalho, de trabalhar na vinha, mas a vinha, pertence ao proprietário da vinha, que não somos nós, é Deus, e isso é maravilhoso, em vários sentidos, sabe porquê? Porque o nosso trabalho, não é, ter, o que Deus não nos deu, o nosso trabalho, é ser fiel, com aquilo que Deus nos deu, e isso nos traz, paz, ao saber, que Deus nos deu, uma porção, para que sejamos, mordomos, fiéis, daquilo que Ele nos confiou, e isso é tão, poderoso, e tão esclarecedor, ao ponto de sabermos, que Deus nos socorre, e nos ampara, e nos provê, mesmo em meio, à diversidade, eu já compartilhei, esse testemunho com vocês, mas acho que é bem ilustrativo, para isso que eu estou falando, a nossa igreja, é uma igreja, que eu creio, que nasceu no coração de Deus, um projeto, de ser uma igreja bíblica, acolhedora, extraordinária, para abençoar as famílias, de Joinville, e até os confins da terra, e de fato, Deus nos deu, nos usado ao longo dos anos, para levar a salvação, milhares de pessoas, no Brasil, e até os confins da terra, lembro-me, quando nós estávamos, procurando um espaço, para poder, abrigar, a nossa igreja, e aí então, nós viemos a este espaço, e eu lembro, que quando eu coloquei, o pé nesse espaço, eu falei, é esse daqui, qual era o problema? O problema, é que a gente era um monte, de jovem iludido, o problema, é que o nosso sonho, era maior, do que o dinheiro, que a gente tinha, e aí eu lembro, que a gente começou, a negociar com o proprietário, e na negociação, a gente, prometeu ao proprietário, investir, um milhão e meio, de reais, nesse espaço, para ele abater, nos aluguéis, ao longo dos anos, qual era o problema disso? Malemade, tinha quarenta mil reais, na conta da igreja, como a gente, iria investir tudo isso? não sei, a vinha é de Deus, o problema, é dele, não é meu, obviamente, que nós não fizemos, isso de forma irresponsável, para alguém, que esteja pensando, dessa forma, nós confiamos no Senhor, e Deus, de fato, foi provendo, conforme o cronograma, que nós estabelecemos, mas dado o momento, a fonte secou, a vigilância sanitária, bateu na igreja, e falou, vocês precisam, fazer banheiro, pasme, mas não tinha banheiro, na igreja, era banheiro químico, parecia um chiqueiro, fedorentos, e aí, a vigilância sanitária, ameaçou embargar, a igreja, e a gente precisava, construir banheiro, então, tínhamos pouquíssimo recurso, e o pouquíssimo recurso, que tínhamos, a gente raspou o tacho, e falou, a gente precisa fazer, porque a igreja, não pode ser fechada, fizemos a obra, qual o problema disso? A conta zerou, a conta zerou, e era o quinto dia útil, aonde os trabalhadores da vinha, vão receber o seu pagode, eu não sei se você sabe, mas a nossa igreja, tem dezenas de colaboradores, que trabalham, e são sustentados, pelos nossos dízimos e ofertas, gente que torna possível, aquilo que nós vivemos, no Brasil, e fora do Brasil, e aí eu lembro, que a administradora da ocasião, me procurou e falou, pastor, quem vai avisar todo mundo, que esse mês não tem salário? E eu lembro que eu olhei para ela, e falei, mulher de pouca fé, Deus vai prover, e ela obviamente, a administradora, falou, é, amém pastor, e eu lembro que isso, era uma sexta-feira, e aí de repente, na segunda-feira, eu cheguei no escritório, e ela veio correndo para mim, com os olhos bugalhados, branca, e falou, pastor, aconteceu alguma coisa, muito errada, eu falei, o que que foi? Ela falou, caiu na nossa conta, um valor de 150 mil reais, isso só pode ser um erro do banco, eu olhei para ela, falei, mas tu é Tomé mesmo, não é mulher? porquê que é tão difícil acreditar, que Deus está provendo? E aí então, eu falei, confere no banco, liga para o gerente, vê se está tudo certo, ela ligou para o gerente, falou, não, está tudo certo, foi feito uma TED, nesse valor, e é isso, é de vocês, e aí eu perguntei, o que que é o nome, do abençoado? Aí ela falou o nome tal, eu falei, não sei quem que é, sei que, aquele dinheiro, foi suficiente, para a gente suprir as demandas, daquele mês, e percebemos, o cuidado de Deus, na nossa igreja, e naquele tempo, tão delicado financeiramente, Ele nos socorreu, passado seis meses, eu descobri, quem era o fulano de tal, um irmão desviado na fé, amigo meu, que nunca veio, na nossa igreja, que foi pastoreado, pelo meu pai, e que estava morando, há oito anos, nos Estados Unidos, que acordou de madrugada, e falou, vou fazer uma oferta, para onda dura, glória a Deus, pela vida dele, não é? Glória a Deus, pelo Espírito Santo, que acordou de madrugada, e ele tem sono leve, aleluia, e ele de madrugada, fez oferta, o que eu quero dizer, para você, que quando nós, entendemos, que Deus, é o dono da vinha, nós conseguimos, descansar, porque Deus, é o provedor da vinha, não somos nós, é o Senhor, que cuida de nós, não somos nós, é Ele, que provê para nós, não somos nós, e com isso, não estou falando, sobre ser negligente, com a gestão, daquilo que recebemos, mas estou falando, sobre ser diligente, e ainda assim, a água bater, nas nádegas, e a gente precisar, de socorro, e nessa situação, sabermos, que o Senhor, está cuidando de nós, isso, só um mordomo, vive, terceiro motivo, pelo qual, a vida de um mordomo, é feliz, porque ter mais, não é problema nosso, escute aqui, a preocupação, do mordomo, é agradar, ao seu Senhor, é ser fiel, com aquilo que tem, não com aquilo, que não tem, olha para quem, está ao teu lado, e dê a esse irmão, uma palavra profética, diga a ele assim, Deus não vai te pedir, nada, daquilo que Ele não te deu, recebe essa palavra, o que a palavra de Deus, nos ensina, é que nós devemos ser fiéis, com aquilo que o Senhor, nos deu, mas existe, um evangelicalismo, que tem dominado, a nossa mente, e levado, nos acobiçar, aquilo que não, temos, e negligenciar, a fidelidade, com aquilo, que temos, qual o resultado disso? Resultado disso, são dívidas, em cima de dívidas, cartão de crédito, embolando, em cima de cartão de crédito, crediário, da Casas Bahia, em cima de crediário, é nome no Serasa, em tudo quanto é coisa, porquê? Porque no final das contas, você não consegue, se contentar, com aquilo que Deus, te deu, e ser zeloso, com aquilo que Deus, te deu, e deixa eu lhe falar uma coisa, bem dura, e principalmente, para você que é jovem, se você não aprender, a administrar, ser fiel, ser generoso, com mil reais de salário, que você recebe, você não está preparado, para receber vinte mil reais de salário, você não está preparado, para ter riqueza na sua mão, você não está preparado, isso vai ser uma bomba, que vai te destruir, quando nós olhamos, para essa parábola, nós percebemos, que ter mais, não é problema nosso, o problema nosso, é sermos fiéis, e sabe de uma coisa, muitos de nós, vivem preocupados, em ter mais, e dizem assim, se eu ganhar na mega cena, eu pago o terreno da igreja, mas a pergunta que eu faço é, você tem entregue o seu dízimo, todos os meses? Porque se não, se você ganhar na mega cena, você não vai comprar o terreno da igreja, outra pergunta, se meu negócio prosperar, eu vou dar mais tempo, para o Senhor, você não consegue administrar, o tempo que você tem agora, você acha que vai conseguir, administrar o tempo, quando você puder pegar, até o iate, e ir para sei lá onde, se você não consegue, administrar o pouco tempo, que você tem agora, você acha que você, vai administrar seu tempo, quando puder pegar um voo, para qualquer lugar do mundo, e desfrutar de qualquer lugar do mundo, ou ainda, se eu casar, eu vou ser um ótimo marido, se você é um péssimo solteiro, você vai ser um péssimo marido, se você não aprendeu a ser fiel, com aquilo que Deus tem lidado agora, você não está preparado, para lidar com mais, o nosso problema, não é ter mais, o nosso problema, é estar preparado e apto, para podermos ter mais, e aí eu te faço uma pergunta, e é uma pergunta interessante, a pergunta é, você é abençoável? Responda essa pergunta, você é abençoável? vamos combinar aqui, homem, você é abençoável? Se Deus te fizer prosperar, você vai ser o melhor marido, ou vai trocar essa mulher, para uma jovenzinha? Você é abençoável? Mulher, se Deus te prosperar, você vai se entregar a vaidade, ou você vai ser uma serva do Senhor, que ama Jesus, e o serve com todo o coração, você é abençoável? Porque deixa eu lhe dizer, meus irmãos, eu já vi muita gente, pobre, sem recurso financeiro, que é orgulhoso, ao ponto de não conseguir, receber gente na porta, porque acha que isso, não está no status quo dele, você é abençoável? Responda essa pergunta, porque uma coisa eu não tenho dúvida, Deus quer, que sejamos abençoados, inclusive financeiramente, eu não tenho dúvida disso, e eu não tenho dúvida, com respaldo bíblico, 2 Coríntios 9,11, vocês serão enriquecidos, de todas as formas, para que possam ser generosos, em qualquer ocasião, qual é a vontade de Deus? Que tenhamos uma vida abençoada, como eu descrevi lá no começo, que tenhamos fartura, para que possamos ser generosos, em qualquer ocasião, mas fala a verdade, Deus te dá uma ramela a mais, você já compromete? Você recebeu um aumento? Você já trocou o teu celular? Você recebeu uma porta de emprego? Já fez uma nova dívida? Você é abençoável? Se Deus te der mais, o que você irá fazer? Gastar? Reter? Ou continuar sendo fiel? Se Deus lhe confiar, herança, o que você vai fazer? se Deus prosperar o teu empreendimento, e de repente, bum, você começa a vender milhões, e milhões, e milhões, escalona na internet, o que você vai fazer? Deixa eu lhe falar uma coisa, se você, não é fiel no pouco, se você, não entrega ao Senhor, que pertence a Ele, e lida a sua vida, como alguém que vai prestar contas a Ele, você não está preparado, para receber, outras coisas, além daquelas que você tem, porque até as que você tem, você prestará contas diante de Deus, e talvez de uma forma muito negativa, agora, essa parábola é interessante, porque, não precisamos aqui, muito longe, perceber, que deu ruim a vinha, não é? Deus entregou a vinha, as pessoas fizeram uma administração, uma gestão da vinha, Deus enviou os profetas, as pessoas mataram os profetas, Deus enviou o filho, mataram o filho, e a pergunta que eu lhe faço agora, é, qual é, o grande inimigo da mordomia? Qual é? Qual é o grande inimigo, para percebermos, que tudo é de Deus, e nós somos apenas mordomos, sabe qual é o grande inimigo? Deixa eu lhe falar, amor ao dinheiro, o inimigo não é o dinheiro, o inimigo, é o amor, ao dinheiro, e porquê isso fica evidente? Gente, olha só, o proprietário da vinha, faz viagem, manda os profetas, manda outros profetas, então manda o filho, o que que os loucos, que estão administrando a vinha, pensam? Vamos matar o filho, porque ele é o herdeiro, se a gente matar ele, a gente fica com tudo, isso ecoa, o coração do filho pródigo, o que o filho pródigo, pediu ao pai? pai, pai me dê sua parte da herança, o pai estava vivo, o que o filho estava dizendo ao pai, é, eu prefiro você morto, do que vivo, porque eu prefiro os teus bens, do que você, eu amo mais o dinheiro, do que você, você é menos importante, do que aquilo que você tem para me dar, o amor ao dinheiro, é o grande inimigo, de uma vida pacífica, tranquila, abençoada, e bem-aventurada, financeiramente falando, se não conseguimos, entregar a Deus, nosso dinheiro, quanto mais nossa vida, deixa eu lhe fazer outra pergunta, você tem devolvido, o que é de Deus, para ele? você tem demonstrado, que de fato, o dinheiro não é o seu dono, e que Deus é o seu dono? eu lembro, certa ocasião, em que, eu ganhei de presente, o empréstimo de uma casa, na praia de um irmão, que emprestou para eu tirar, alguns dias de descanso, e é uma coisa bem estranha, você está com a sua família, na casa, e de repente, você olha na sala, e tem uma foto, da família do outro, e você fala, não é a minha casa, você fica até meio constrangido, de andar de samba, canção, na casa dos outros, sim ou não, quantos acham sim, vai no banheiro, e fecha a porta, e fala, não é a minha casa, sabe, por vezes eu penso, que nós, nos esquecemos, de que tudo é de Deus, porque tiramos os quadros, que nos fazem lembrar, que tudo pertence a Ele, sabe o porquê, eu vivo, uma vida, pacífica, e tranquila, com o Senhor, financeiramente, desde que Jesus me salvou, sabe o porquê, porque todo mês, eu lembro, que a vinha, é Dele, e o meu papel, é ser fiel, e talvez você diga, ah pastor, mas, é porque Deus, te deu condições, ah meu irmão, você está de sacanagem, eu já saí, quantas vezes, da minha casa, com uma caixa de água, de bote, porque estava lagado, na frente, quantas vezes, já deixei o carro, na garagem, porque não tinha gasolina, para colocar, no carro, quantas vezes, abasteci o carro, de cinco e cinco reais, pobre é uma miséria, não é? Ele coloca cinco reais, achando que vai andar quilômetros, e de repente, os cinco reais, acaba, quantas e quantas vezes, chegando no final do mês, não tinha dinheiro, para fazer compra, e o que tinha, era salsicha, com macarrão, mas sabe de uma coisa? Isso não nos fazia, menos felizes, isso não nos tirava, a nossa paz, porque nós sabíamos, que aquilo que tínhamos, era dádiva de Deus, e que tudo, pertencia a Ele, e se Ele quisesse, confiar a nós, mais, amém, mas se não confiasse, também, amém, porque estávamos felizes, porque aquilo que tínhamos, nós nem mesmo, merecíamos, e sabe qual é, a maneira, como eu exercitava, a minha mente, para lembrar, que tudo pertence a Deus, é na prática, dos dízimos, e das ofertas, todo mês, eu lembro, de entregar, meus dízimos, de duzentos reais, quando eu, prosperei financeiramente, porque eu lembro, de entregar, meu dízimo, de vinte reais, todo mês, vintão, um envelope, dizendo, Deus, aqui está meu Isaac, e entregar, ao Senhor, a oferta, sabendo, que Deus, estava cuidando, de mim, em alguns, vários momentos, faltava, para aquilo, que nós, queríamos, e cobiçávamos, em vários, lembro, por exemplo, e a Lária Prova, disse, que durante, uns seis, sete anos, de casamento, eu tinha, uma calça jeans, não era, nem para revezar, era a única, calça jeans, quando, estava muito suja, lavava de noite, para usar de manhã, mas, feliz, porque eu sabia, que era a calça jeans, que o Senhor, tinha me dado, e era da mormaia ainda, é, bichão, o que eu quero, que você entenda, é que ter pouco, ter muito, não é desculpa, para você, não, obedecer, ao princípio, da Palavra de Deus, que nos ensina, de que Deus, é o dono da vinha, e que Ele, vem prestar contas, daquilo que Ele, nos confiou, e se não somos, fiel, no pouco, que Ele nos confiou, como seremos colocados, sobre muito, os dízimos, são, um quadro de Deus, para te lembrar, que todo o resto, é Dele, todo mês, há dezoito anos, eu entrego, as minhas ofertas, como prioridade, no meu orçamento, primeira coisa, o pagode, bateu na conta, saiu o recurso, de alguma outra coisa, que eu tenho, a primeira coisa, é, dízimo, porquê? porque eu entendi, que essa é uma maneira, de proteger o meu coração, para eu não achar, que aquilo que eu tenho, me pertence, aquilo que eu tenho, pertence, a Deus, quantos dizem amém, para essa palavra? é mais fácil dizer amém, do que praticar, não é? e eu quero, dizer a você, de introdução, no tema, Deus e dinheiro, primeiro, entender, e viver isso, vai, revolucionar, a maneira, como você vive, a sua vida, quantos entendem, e vivem, o que eu estou falando, compreender, que Deus, é o dono de tudo, e que eu preço contas, a Ele, vai mudar, completamente, a maneira, como você encara, inclusive, seus gastos, sabe porquê? a pergunta, que você deve fazer, ao ter dinheiro no bolso, não é, quanto custa? a pergunta é, Deus você quer, que eu compre? quando o negócio aparece, a pergunta não é, posso pagar? a pergunta é, Deus você está, nesse negócio ou não? para onde você, quer que eu vá? pela esquerda, ou pela direita? porque a vinha é tua, a vinha não é minha, o meu papel, é ser fiel, e multiplicar, aquilo que o Senhor, confiou, porque o Senhor, prestará contas, da vida, e da maneira, como eu tenho conduzido, a minha vida financeira, por exemplo, e portanto, eu quero, te encorajar, nessa noite, no nome de Jesus, a talvez, se arrepender, do seu pecado, pecado, como o de Israel, não reconhecer, que Deus, é o dono da vinha, esse pecado, fez com que Deus, rejeitasse Israel, e a minha oração, no nome de Jesus, é que nós, não sejamos rejeitados, mas que o Senhor, nos encontre, fiel, amando, e confiando nele, livres, da inveja, da cobiça, e tomados, de alegria, paz, contentamento, por aquilo, que o Senhor, tem nos confiado, aleluia, e aí, tudo bem? Você acabou, de ouvir, uma mensagem, poderosa, e transformadora, e para você, não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre, quando nós, entrarmos ao vivo, você vai receber, uma notificação, para não ficar de fora, e eu tenho algo, para você, eu vou deixar aqui, duas indicações, então já clica, e continue recebendo, mais de Deus, um abraço, e até a próxima.